Pil-pul Pil-pul é um método de estudo e análise intrincado e profundo desenvolvido em torno do estudo da Gemara. Quando nós falamos em Gemara, estudo da Gemara, então isso nos remete também ao chamado Pil-pul. Se diz que nos últimos três séculos, particularmente, e na Europa, se desenvolveu, nas academias de estudo, esse método analítico, profundo, intelectual, complexo, chamado de Pil-pul. É uma análise profunda. É dito assim, mas por que é dito assim se poderia ter sido dito de outra forma? Ou por que não foi dito de outra forma, quando poderia se associar com uma outra coisa, com uma outra passagem? Qual a lógica ou raciocínio por trás disso? Enfim, pode-se analisar e debater. Isso às vezes parece até um exercício intelectual sem fim. Existiam até alguns sábios, algumas escolas rabínicas entre nós, que eles não eram muito favoráveis, ou não eram tão favoráveis a esse método de Pil-pul, que eles achavam que o principal era conhecer e entender o texto em si. E às vezes se preocupavam, que às vezes alunos de shivá, com mentes brilhantes, ou cabeças muito boas, mas se dedicavam horas a fios, se não dias, etc. Algum texto específico, analisando todas as facetas por todos os ângulos, ou com todas as possibilidades, etc. E às vezes eles achavam que isso era um pouco exagerado, em demasia, e que fugiam ao espírito da coisa, de conhecer, de estudar a Torá, conhecendo aquilo que é o essencial, e se dedicando mais a esse exercício intelectual. Porém, na prática, o estudo da Gemara, per si, a sua própria forma, o seu próprio método, já é um método analítico, é um método intelectualmente interessante, ou até complexo, e colocando sobre isso todos os comentários, como adendo todos os comentários que surgiram, e análises e interpretações que deram origem a inúmeras, incontáveis obras de explicação, cada uma abordando uma outra faceta. Então, tudo isso serve de fundo de pano, tudo isso serve de cenário para essas análises também, trincadas, profundas, que seriam esse pil-pul, que é algo que caracteriza o aprofundamento no estudo da Gemara. Um método analítico, profundo, intelectual, com até especulações intelectuais para dissecar o tema em todos os seus aspectos, abordando todos os seus lados lógicos, etc., se aprofundando dentro do tema ao máximo. Isso seria, talvez em resumo, para dar uma ideia do que vem a ser o pil-pul. Inclusive, é interessante notar que a palavra pil-pul, em hebraico, é da raiz pil-pel. Pil-pel, em hebraico, significa pimenta. Ou seja, aqui a ideia é de uma interpretação e um intelecto como apimentado. Bem apimentado, bem... Ou seja, de pegar as coisas não só no nível ou superficial ou óbvio, mas com bom tempero, apimentado, entender a profundidade e tirar disso até um gosto especial. Tchau!